a tua arma que tu tem na tua casa se tu apertar o gatilho, ela vai funcionar ou não? vai funcionar, cara, o mecanismo da arma funciona, todo mundo sabe que a lei que o cara decretar não vai fazer parar a tua arma de funcionar, assim como não para o bitcoin agora, hoje no Brasil tá quase impossível tu manter uma arma legalizada, entende? e se tu tiver uma arma não legalizada torça pra nunca precisar usar ela, porque o dia que tu usar tu vai te enrolar de um jeito, velho meu Deus então, ou seja, a coisa não precisa nem ser proibida pra ti não poder usar ela pra ela não ser fácil de usar hoje eu posso chegar e fazer uma palestra na CISA e vem todos os comerciantes da cidade, se eu começar numa cidade, num ambiente em que for proibido eu não posso fazer uma palestra na CISA então, ou seja, eles vão nos cercando nos cercando, nos cercando de uma maneira em que se torna impossível a gente usar na prática, vão ser realistas de novo, galera vão ser realistas, então qual é a nossa proposta? a proposta é existe um ponto final de descentralização no Bitcoin, que é a troca pelo Fiat vamos lá vamos lá